Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, esse ventilador faz mais vento que esse, isso a gente já sabe, mas e o consumo? Será que ele consome tanto assim a mais? Vamos ver, gente, vamos testar. Então vamos começar com o Mundial na velocidade mínima, vamos ver. 68 watts, quando eu falei que faz mais vento é na velocidade máxima. A mínima eu não lembro se ele faz mais vento. Então, baseando-se no vento, a gente vai ver realmente se ele é mais eficiente na máxima, na velocidade máxima. A mínima eu não lembro quanto vento que ele faz esse daqui e esse daqui. Mas vamos lá, vamos ver o consumo. Então vamos lá, a mínima foi 68, né? E agora vamos ver esse daqui. 71 watts. Mas pequena diferença, vamos ver a mínima de novo, só para ver se dá 68 mesmo. Vamos lá, vamos ver o consumo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora resolveu ir para 67, bom, vamos agora, são pequenas variações aí, bem pequenininhas, vamos à máxima, né gente, então a máxima a gente é certeza que esse faz mais vento do que esse, mas e o consumo? Será que vai ser muito a mais esse? Não sei, vamos lá então, agora é a máxima. 103 por algum motivo, porque ele costuma fazer mais, tá? Mas vamos ver, vamos ver agora o Force 8 de 8 passos, como é que ele vai se sair. Então, aquele lá fez 103, ele faz bem menos vento do que esse, mas vamos ver como é que vai sair, então, vamos lá, velocidade máxima. 113 watts, então realmente gasta mais, esse não é muita coisa, e levando-se em conta que ele faz mais vento, né, então tá de acordo aí com o esperado. Mas ele ganhou realmente, fez mais, ganhou não, né gente, nesse caso perdeu, ganhou não, nesse caso ele perdeu porque ele gastou mais, mas ele faz mais vento, então tem que levar isso em consideração. Então esse ganhou, gente, esse ganhou fazendo, sendo mais econômico, tá gente, não esse não, esse daqui ganha em velocidade, mas em consumo ele perdeu, ele gastou mais realmente. Mas é isso aí amigos, espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos e até mais.